Como calcular o valor de qualquer empresa? Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Arantes, esse vídeo é um complementar a um outro vídeo onde eu apresento o tabuleiro à jogada, o modelo Sirius do tabuleiro à jogada, e essa aqui é uma planilha que acompanha esse modelo do tabuleiro e que foi desenvolvida em parceria com a especialista Tarsila Landim do portal Tudo com Excel. Então essa planilha é uma planilha que permite você calcular o valor de qualquer tipo de negócio, seja qual for a natureza dele. Ela permite isso porque estando estruturada em espelhamento com o tabuleiro, você pode aqui registrar, quantificar todas aquelas camadas que o tabuleiro apresenta e conseguir assim medir desde a receita bruta, seu desempenho em vendas, os custos que você está tendo, a EBITDA, que é a LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e o capital de redes sociais, sua comunidade, o capital fixo da empresa, isso é o material tangível que a empresa tem já investido para operar, a arquitetura operacional da empresa mesmo, o capital humano, que é aquele capital do currículo dos fundadores associados à empresa, o capital jurídico, que é as taxas que a empresa já pagou, os honorários para advogados, o capital intelectual, que é qualquer tipo de patente ou títulos que existem dentro do currículo dos fundadores, o capital simbólico, que é o registro de marcas, esse tipo de licenciamento, o próprio balanço, que é já a pontuação da segunda camada do tabuleiro, aqui você já tem essa visualização do ativo menos o passivo, dividido ainda em circulantes e não circulantes, já pode visualizar essa evolução ao longo do tempo, e aí no valuation, como uma, essa aba anterior aqui era do balanço, e como uma sub-aba dessa, que aqui é o valuation em si, onde você já visualiza a divisão societária, a pizza do capital dentro da divisão societária, então nessa aba a planilha já cumpriu essa missão de ajudar você a saber o valor da sua empresa, contemplando todos esses intangíveis que eu mencionei, incluindo o simbólico, simbólico, intelectual, e agora a gente entra em um outro tipo de capital que é muito importante também, que é o capital competitivo, que quer dizer o quê? As projeções da empresa e como ela se posiciona nesse universo, ele basicamente é um capital baseado na pesquisa de mercado que você faz, e nos dados que você consegue sobre o mercado onde você está inserido, e quanto esse mercado deve valer em cinco anos, e quanto você tem que estar faturando em cinco anos para você valer, quanto você quer valer no ano cinco. Então todas essas variáveis você pode analisar nessa camada, nessa dimensão aqui do tabuleiro e da planilha, que no final gera essa visualização para você, e que hierarquiza a evolução da empresa dentro desses conceitos aqui, de zero a cem mil uma Kombi, cem mil um milhão um restaurante, um milhão a dez milhões uma loja, dez milhões a cem milhões um supermercado, cem milhões a um bilhão shopping, mais de um bilhão um unicórnio, ou seja, seja qual for a natureza da sua empresa, seja ela uma empresa de games, uma empresa de apps, ou uma gravadora musical, ou uma agência de comunicação, você vai ter uma estimativa melhor do capital que você detém, seja ele um portfólio, seja ele uma coleção de obras autorais, e aqui nessas barrinhas você vê em que estágio de evolução se encontra o seu projeto, mas aqui você vê a evolução dela exponencial, e não a evolução linear que a gente imagina, porque é contra-intuitivo perceber ou entender que a loja esteja no meio do caminho entre você ser uma Kombi e um shopping, embora a loja pode ter um faturamento que é um milésimo do shopping, mas é porque essa evolução de valuation das empresas ela é exponencial, ela sobe como um foguete, no começo ela sobe bem devagar, depois ela sobe como um avião, e depois como um foguete, e isso porque ela evolui em potências de 10, ou seja, ela sobe um patamar de 10 a cada patamar que ela vai subindo aqui, e para você ser um shopping, ser uma loja é metade do caminho, não um milésimo do caminho, porque aí você já criou um monte de estruturas existenciais da empresa, tipo a cultura, tipo a marca, tudo o estatuto, etc. Então, essa planilha resolve como nenhuma outra no mercado, que eu tenha já visto antes, esse problema, essa planilha, ela tem, eu diria um valor incalculável por isso, porque ela permite ou empreendedor ter uma leitura muito mais aguçada de onde é o ponto mais estratégico para ele agir para desenvolver o negócio deles. Às vezes você pode chegar e fazer uma análise de que vale mais a pena ir a um evento do que você fazer um curso, porque em um evento você pode conseguir um sócio, um parceiro, que pode fazer o seu negócio dobrar de tamanho em duas horas. Porque o capital humano que você adiciona nesse negócio, nessa startup quando ela está crescendo, começando, é um dos capitais mais importantes. A equipe é tudo numa startup. outro exemplo, eu participei já de um programa de aceleração. Dentro desse programa as empresas tinham um tempo e iriam disputar um investimento de 50 mil do estado do Rio de Janeiro. Acabou não acontecendo porque foi justamente no ano da Olimpíada, mas naquele momento e naquela pista de decolagem era tangível que uma equipe onde os empresários leem os livros indicados e uma equipe que não lê tem uma chance muito diferente de sucesso no final. então dava para avaliar que lendo um livro se você instala esse capital intelectual na sua inteligência da sua empresa no seu capital intelectual a sua empresa poderia estar ganhando ali 5 mil reais de valuation só com esse item que você coloca mais no tabuleiro. Então essas leituras passam a ser viáveis tangíveis com essa planilha e com o tabuleiro Sirius que acompanha. Então dá uma conferida pessoal assina a newsletter no nosso portal assina esse canal aqui no YouTube também e confira também o nosso curso de gamificação financeira pessoal se você gostou desse vídeo aqui você com certeza vai gostar desse curso. Um abraço.